Bom, agora são 18 horas mais 15 minutinhos e a gente volta agora a conversar com a repórter Denise Parreira porque a Anvisa aprovou hoje o registro do Remdesivir para o tratamento da Covid-19. Denise, esse antiviral foi o primeiro remédio aprovado aqui no Brasil para tratar a doença. Essa é uma boa notícia, né? Isso mesmo, Lucas. Pois é, uma notícia aí que dá esperança, né? Esse medicamento, o Remdesivir, é o primeiro aprovado pela Anvisa específico para tratamento da Covid-19. A Anvisa recomendou o uso para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos de idade em pessoas com peso mínimo de 40 quilos. Ele é um remédio intravenoso de uso hospitalar para ser aplicado na veia dos pacientes com pneumonia que estejam em uso de oxigênio, mas que ainda não tenham sido entubados, então que não estejam aí na fase mais grave da doença. O medicamento já está sendo usado de forma emergencial nos Estados Unidos desde novembro do ano passado. Mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde não recomendou o uso do produto. Segundo a OMS, os resultados dos testes que a organização teve acesso não mostraram que o medicamento foi capaz de reduzir mortes. Portanto, não foi possível comprovar clinicamente a eficácia do produto. Mas a Anvisa justificou que os testes utilizados pela OMS para emitir esse parecer não foram os mesmos feitos nos Estados Unidos que mostraram redução no tempo de hospitalização dos pacientes. Por isso, então, a Anvisa optou por aprovar o uso desse medicamento. Então, o primeiro específico para tratar a Covid-19, o antiviral Remdesivir. Lucas. Perfeito, Denise.